Conheça os atores que já morreram da novela O que a vida me roubou A novela O que a vida me roubou do SBT foi sucesso no México e contou com um elenco estrelar A trama foi estrelada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Luiz Roberto Guzmán, Daniela Castro, Ana Berta Spín, Gabriela Rivero, Grete Valdez Sérgio Sendel e Lizete Produzida por Angelique, mesmo em meados de 2014, muitos atores mudaram de lá para cá Já outros infelizmente morreram Por conta disso, selecionemos uma lista de atores que atuaram no folhetim e morreram Rogério Guerra Ator que interpretou Lauro, pai de Montserrat Morreu vítima de uma parada respiratória aos 81 anos Ele, aliás, após o que a vida me roubou, estava afastado da TV por conta de um derrame cerebral Cujas sequelas o impediam de falar e caminhar Além de Lauro, Rogério é conhecido no Brasil por ter interpretado Gonçalo Elizalde Linhares E Artémio Bravo em Amanhã é para sempre Maru Duenas, intérprete de Zulema na novela O que a vida me roubou Acabou morrendo vítima de um acidente de carro em meados de 2017 Na época, três pessoas acabaram morrendo Ao verificarem quem eram as vítimas, foi identificado duas pessoas muito famosas Uma delas foi Cláudio Reis Que era escritor e produtor de novelas da Televisa A outra pessoa identificada foi a atriz Maria Eugênia Duenas Mais conhecida como Maru Duenas Ainda mais conhecida como Maru Duenas